O verão foi incrível. Eu não sei o que espera o acampamento Kikiwaka, mas sei que vai ser em grande. Ora, ora! Finalmente a seguir o meu conselho para subir o nível. Já estava na hora. Aiva, força! Aivamos nós, deixar a cidade em uma só voz, à volta da fogueira a cantar uma canção. Kikiwaka! Com alguém, não gostarei uma canoa. Eu virei, mas cheia mal. Foi o que eu pisei. Kikiwaka! O nosso lar longe do lar, longe do lar, longe do lar. Mas tem cuidado, há um urso a espreitar. Kikiwaka, Kikiwaka! Kikiwaka, Kikiwaka! Kikiwaka, Kikiwaka! Kikiwaka! Kikiwaka, Kikiwaka! Obrigado.